Música Foi? Música 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 Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Não, espera aí. O nome dele é lá em cima. Deixa eu baixar mais a voz deles. Baixinho não. Só um momento. Quero saber. Quero viver. E conhecer o que tem em Frozen. Quero saber. Quero viver. E conhecer o que tem em Frozen. Quero saber. Quero viver. E conhecer o que tem em Frozen. Quero saber. Quero viver. E conhecer o que tem em Frozen. E conhecer. 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 Frozen. La la. La la. Yeah yeah. Lala, 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 L Quero saber, quero viver e conhecer o que tem lá em Frozen Deu?